Olá, bem-vindos a mais um Tuesday Drops. Todas as semanas nós estamos aqui com um vídeo novo para abençoar o seu coração. E hoje eu quero começar o nosso Tuesday Drops contando uma história muito especial, a melhor história mais contada. E ela começa assim, por que um menino nos nasceu? Por que um menino nos nasceu? Não precisamos mais temer a morte. Por que um menino nos nasceu? Podemos ter a esperança de um futuro. Por que um menino nos nasceu? O nosso passado não importa mais. Por que um menino nos nasceu? Nós podemos ter paz em meio a qualquer tempestade. Por que um menino nos nasceu? Nós podemos conhecer a maior história de amor que a humanidade já ouviu falar. Por que um menino nos nasceu? Eu quero te encorajar neste Natal a você contar a história desse menino. O menino Jesus, Deus que se fez como nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, a chance de sermos dele para sempre. Essa é a maior história já contada. E eu espero que neste Natal, isso seja celebrado na sua vida e na sua família. Por que um menino nos nasceu? Merry Christmas! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.